Campeonato Brasileiro de Futebol Xemprolé S10 4.3 V6 Todo o interior de São Paulo a gente tem agora um compacto especialíssimo de Vasco da Gama 4 Flamengo 1 Um jogo que botou fogo no Maracanã e que a gente mostra o primeiro tempo especialíssimo pra você de Flamengo e Vasco num compacto campeão A narração é de Luciano Duvall, confira Música Música Braços abertos para esse grande clássico Flamengo e Vasco Vamos lá Pascoal, vamos lá Adson Perfeito, o time do Flamengo que está em campo, anotando aí Clemer número 1, Leandro é o 2, Júnior Baiano 3, Juan número 4, Gilberto 6, Jamir 8, Bruno Quadro 5, Atirson número 9, Lúcio 7, Iranildo número 11 E Sábio que pode estar fazendo a sua última ou uma das últimas apresentações com a camisa do Flamengo é o número 10, Paulo Altoori é o treinador O Vasco hoje vem aí com Carlos Germano camisa 1, Felipe Alvim 2, Mauro Galvão 4, Alex 3, César Prates, meia dúzia no meio campo 7, Nasa 5, Nelson 8, Juninho 11, Ramon No ataque 9, Evair 10, Edmundo, o técnico do Vasco é o Antônio Lopes Começa o clássico no Maracanã, sai jogando o time do Flamengo Você aqui acompanha tudo, clássicos, Santos e Palmeiras, você sabe tudo de Atlético Mineiro Internacional, você tem o Flamengo e Vasco e lá no sul do país também Juventude portuguesa que já estão jogando Olha o Flamengo chegando Pode ser a última partida do Sábio, o Pascoal já avisou E olha o Flamengo que vem com perigo ali, hein? E a bola acaba saindo, arremesso lateral para o time Rubro Negro Vai Leandro Vamos ver se sai o cruzamento do Leandro Botou na área Pegou de primeira, botou pela linha de fundo com um tiro de meta que favorece a representação do Vasco Vai Lamengo, vai Lamengo, zero Flamengo, zero Vasco da gama Gilberto Chegou do lado esquerdo, levou uma cação de dois Que bola na boca do gol, olha o gol Passou, defendeu, largou, tirou A zaga do Vasco tirou Veja o Lúcio Iranildo Atilson Deu certo lá para o time do Vasco Nossa, pegaram de bom Diz o Juiz que não E vem Flamengo, e vem Flamengo, zero Flamengo, zero Vasco Iranildo Está bem cercado Tentou pelo Miolo, fica mais difícil, sempre pelo Miolo é mais difícil Leandro Saiu o cruzamento, olha só, toca de cabeça para fora O Alex foi metendo a cabeça, quase botou na forquilha Doze minutos, vinte segundos desse primeiro tempo aqui no Maracanã Zero a zero, pressão maior do Flamengo Mas o Vasco já chegou lá uma vez Olha-se a linha de passe, Carlos Germano Vai tirar Como diriam os boleiros Quebrou aqui, olha Tentou o lançamento para o Edmundo Bola colocada pela linha de lado Arremesso para a equipe do Vasco, zero Flamengo Zero Vasco, zero Santos, zero Palmeiras Inter e Atlético também não mexeram no placar Olha só que boa bola Para o Edmundo, invadiu na boca do gol Ganhou, para trás sai A bola saiu, hein Deu a impressão que a bola saiu O goleiro Klemer reclama Mas o bandeirinha não deu nada O Paulo César, vamos ver, olha a câmera Onde está a câmera Vamos ver a cobra, se descartei para o time do Vasco Bateu Ramon Ali no primeiro pau, o Edmundo botou para fora E ontem no treino do Vasco, o técnico Lopes dizia Que confiava nos reservas que entram hoje em campo na defesa Mas ele achava que os três zagueiros reservas que estão em campo hoje Iam demorar um pouco até acertar Olha aí, olha Olha a tabela, agora sim pintou Vai fazer Gol! Gol! Dele, artilheiro, artilheiro, artilheiro Edmundo fazendo seu vigésimo sétimo gol Leandro Partiu na intermediária Tentou levar a marcação no César César Prats Vai chegando, vai chegando Bruno Quadros Gilberto do lado esquerdo Se o Flamengo fizer um gol Isso daqui vai virar uma loucura Mas o Vasco também está mal Porque só dá bico para frente está faltando um homem de ligação O Gesto está aqui reclamando Já já ele vai falar Olha aí Boa bola Lúcio Botou na grande área É a Carlos Germano O Vasco da Gama esse ano está tão bem Que além de chegar à final Se permanecer com esse resultado de 1 a 0 É tema da Unidos da Tijuca Recebemos até convite aqui da Unidos da Tijuca Para um ensaio na quadra Dessa escola muito simpática do Morro do Morel E o Vasco da Gama já viu, né? Vai para a avenida Se for campeão então E o samba é bom, viu? Tem grandes sambas Esse ano Olha o Leandro A bola acaba saindo aqui O arremesso lateral O samba da Da viradouro Da terra do Gesto de Niterói É simplesmente sensacional Para mim o melhor deles Depois vem Mangueira Uma homenagem ao Chico Deu escanteio E o Nidos está bem O Padre Miguel também Leandro Dominou Bateu A bola ia entrando E o Flamengo chegou Olha a oportunidade Leandro Botou para o cruzamento Vamos ver se girou Para fora Sábio se manda Boa bola A velocidade é boa Só que tem um contra cinco Do Vasco Pegou a falta Na entrada da Grandiana Estava em cima do lance O Paulo César O Nasa O Nasa já tem amarelo Está expulso o volante do Vasco Luciano Nelson 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 já tinha cartão Realmente Deu o carrinho ali Meio de lado Meio por trás E levou o cartão vermelho Aí o volante Nelson Do Vasco da Gama Tem tudo para mudar o jogo No Maracanã O placar é de um a zero Para o Vasco Olha a cobrança Para o time do Flamengo Olha o Lúcio Do lado de cá Vai chegar Leandro Vai chegar Leandro A bola acaba saindo A reversão lateral Para o time do Flamengo Bom, se já existia pressão Imagina agora Tem gente que vai entrar no Vasco É o técnico Lopes Já bota para aquecer O volante reserva Fabrício Camisa 15 Leandro cruzou Para fora O toque de cabeça O toque de cabeça Era o Juan Um Vasco Zero Flamengo Pode ser um outro jogo Nesse finalzinho De primeiro tempo Então no segundo tempo Nem se fala Vasco com um jogador a menos Flamengo com toda essa vontade Precisa saber se vai Saber se utilizar De um a mais Leandro Botou Olha só Germano Para trás Agora Para fora Vem Flamengo Vem Flamengo E a bola fica de graça Para a equipe do Vasco da Gama Toca na bola Nasa Sorteio da Copa do Mundo 98 Ao vivo amanhã A partir das 3h30 da tarde Aqui na Band Diga Gerson Você analisou Uma parte do Vasco da Gama Corretamente Porque o treinador Está esperando Está certo? De repente Ele pode até tirar O Ivaí Corretíssimo Está impedido Tirar o Ivaí Empurrar o Ramon Para frente Perfeito? E colocar um homem Para brigar no meio do campo Correto Acho que vai sobrar Para o Ivaí Que não vai gostar Aliás Nenhum jogador Vai gostar De sair do jogo Eu se fosse Antônio Lopes Fazia isso no intervalo Dava água Esperava acalmar Esse negócio de tirar No fimzinho Do primeiro tempo É isso que ele está fazendo É o Lopes ainda Não conversou Com o Fabrício Ele com certeza Vai esperar o intervalo No vestiário Conversar com os jogadores E mudar a equipe Claro Pergunta para o jogador Conversa com o jogador Uma dessas Eles falam Não professor Vai ficar assim mesmo Sábio Vai lá para a tabela Sábio Pela linha de fundo Escanteio Escanteio para o Flamengo Final de primeiro tempo Mais uma vez A palavra pressão Já mostra tudo aí Mas o Vasco Está na frente 1 a 0 Resultados que vão Colocando o Vasco E o Palmeiras Na grande final Do Campeonato Brasileiro Gilberto Pega bem a sobra Olha o Júlio Baiano Passou por ele Lúcio Perna esquerda Germano Pega bem o goleiro O pessoal está avisando Diz que acabou o primeiro tempo É mas o Flamengo Não quer saber Vai para o ataque Agora Germano Jami Esse é o Juan Ganhou o Juan Escanteio Escanteio 1 a 0 Mas o Flamengo Mas o Flamengo Está lá no ataque Leandro Agora acabou Termina o primeiro tempo Aqui no Maracanã 1 Vasco Edmundo 0 Flamengo Oferecimento Brama Chute A cerveja Número 1 Vai uma Brama aí Vale o weekend 98 Entre nesse clima E aproveite Tarifa 0 Banco Real 0 de tarifa 0 de complicação E pênalti Radicalmente profissional Campeões da Libertadores São Paulo e River Play da Argentina Vamos torcer e livrar juntos Na primeira partida Ao vivo do Morumbi Menos para São Paulo Finais da Supercopa dos Campeões Nesta quinta Nove da noite Na faixa nobre do esporte E nesta segunda Estreia Traição A nova novela da sete Nas casas Bahia O Natal vai muito além Dos seus sonhos Olha Ele que quer o papai Mãe Nas casas Bahia Os juros antigos Estão mantidos Assim o seu Natal Está garantido TV Sharp 29 polegadas em cores Estéreo Controle remoto 839 reais à vista Câmera filmadora JVC Com visor colorido E zoom 18x 799 reais à vista Casas Bahia Chegou o Banerj Mastercard Mais um cartão de crédito Do Banerj Porque o Banerj sabe Que a vida É cheia de vida Banerj Mastercard Porque a vida É boa E você É bem-vindo Peço seu Você já ouviu falar No Disca Ue Ligue agora Para 910-2003 E entre na onda Que tomou conta Da cidade É a maior festa No seu telefone Fale com várias pessoas Ao mesmo tempo 910-2003 Exagito Entrevistas Personalidades E muita descontração Tudo o que acontece Em festas E eventos Badalados Registrado no Flash Com a Mauri Júnior De segunda a sexta No seu fim de noite Resultados desta rodada Que definiu os finalistas Do campeonato brasileiro De 1997 Resultados dos jogos de hoje Juventude 2 Portuguesa 1 No Maracanã Vasco 4 Flamengo 1 No Mineirão Atlético 3 Internacional 2 No Morumbi Palmeiras 1 Santos 0 Portanto Palmeiras e Vasco Fazem os jogos finais Do campeonato brasileiro De 1997 Você que não viu Flamengo e Vasco Que aliás foi um jogão Está tendo a oportunidade De sentir isto aqui Agora Segundo tempo Melhores momentos para você Com a narração de Luciano do Vale Vamos que vamos É já sobrou Boivair né É você Acertou em cheio Sobrou para o Boivair E ele entra com o Ramon Um pouquinho mais na frente Marcando e um pouco mais na frente Né Isolando lá O Edmundo Agora o O problema do Flamengo Não gostei dessa alteração aqui não O Bruno Quadros É muito mais jogador Do que o Jami E sabe jogar na cabeça da área É habilidoso E chega na frente O Jami só sabe marcar Não gostei não Está aí portanto A desaprovação do Gerson Na alteração da equipe do Flamengo Com a entrada do Renato Caucho E aqui vai Vasco de Edmundo 1 a 0 Vasco As alterações são anunciadas agora Aqui no placar eletrônico Do estádio do Maracanã O anel superior Está quase que completamente tomado O 1 terço do Vasco Todinho tomado A parte frontal Mais ou menos E a parte do Flamengo Que tem alguns buracos Mas tem muita gente no Maracanã Deve ter mais de 50 mil pessoas Né Jássio Você que conhece bem o Maracanã É verdade Vem Vasco Fabrício Lê Vai para aquecimento O torcedor do Vasco Está na marcação Porque quer cartão Né Lógico A Tilson Recebe cartão amarelo Terceiro cartão dele Também não vai jogar Contra a portuguesa Lebranto do Vasco Tem 10 jogadores Foi expulso o Nelson No primeiro tempo A Tilson Bom lance do A Tilson Tomou Por enquanto o Flamengo Está com 10 também Porque o Iranil Não consegue andar Renato Caucho Foi buscar daquele lado O Renato Caucho Ficou de frente Para o lance Olha o Lúcio Vai lá para a grande área Cruzamento bom Alex Foi apanhar lá O Janinho Do lado De cá Para o Iranil Tem que deixar aqui Vai Iranil Do capengando Capengando Não há como Juninho Juninho Então passa pela marcação Do Gilberto Recuperação Do Flamengo Vem com tudo Para o campo de ataque Juan Renato Caucho Vai encostando Vai encostando Lá no ataque De Gilberto Derrubado Na meia esquerda Falta favorece O time do Flamengo Amanhã São Paulo E River Do Morumbi Para todo o Brasil Você torcedor do São Paulo Vamos apoiar o seu time Juninho São Paulo É Brasil Nessa grande final Da Supercopa Dos campeões Da Libertadores Leandro Valeu hein Sávio Cheiro de canto De 4 a 10 De janeiro Em Natal Society Sul-Americano Copa Lousano Brasil Argentina Paraguai Uruguai Vale a pena ver De perto Você de Natal Júnior Baiano Alugou Labrave Renato Salvo Vasco Júnior Baiano Botou Renato Na cara Do gol E encheu A trave Vem Flamengo Júnior Baiano E olha o Vasco Olha só Edmundo 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 Gol Ele não perdoa Ele não perdoa Por enquanto Só o Vasco Faz festa No Maracanã 2 a 0 Vasco Atilson Sávio Saiu lá Do Maracanã Vai para a grande área Olha o Sávio Rapaz Passou por 3 Boa bola Para trás Só tem o jogador Do Flamengo Gaúcho Bateu Desviou Mas ele empurrou Olha o Edmundo Olha o Edmundo Vai fazer o terceiro Atenção 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 Passa Vai pela linha De fundo Escandeio E a superenda marca do Reinaldo Que ele igualou No cantinho No cantinho Olha só o desespero do Clemer Botou na área Sai o Mengo Já chegamos a 23 e 50 jogadas na área Farnengo 37 Vasco 13 Mas só quem ganha o jogo é o Vasco 2 a 0 O Vasco tem Edmundo O Júnior Vai chegar Leandro Boa bola César Pratos Não tem ninguém do Vasco Edmundo Está aqui Agora facilitando assim Fica feia coisa Para o Júnior Para o Juan É que o Júnior Baiano Vem auxiliar o Juan Na grandeada Está o Leto Está o Renato Gaúcho Na marca do pênalti Esperando o cruzamento Seria para ele Desvio Carlos Germano Olha só Se o Maricá virou Virou Edmundo Que saída do Clemer Grande a saída do Clemer Foca marcou lá 30 Flamengo vem com ela Boa jogada O Lê O Lê O Júnior Baiano Passada do Lúcio Legal César Pratos O César Pratos vai fazer Botou o Clemer Fantástica defesa Condição legal, legal, legal O Juninho Como ele viu a descida do César Pratos Pode ser lançado E Condição legal do Edmundo Tem dois, três Ganhou E bateu Bateu Para fora Se ele virasse Se ele virasse Mas ele quer superar o Reinaldo Se ele virasse Ali no meio da área Estavam Ramon E também Juninho O Juninho então Estava sem marcação Você vê atrás da meta O gol Que poderia ter acontecido Quer dizer O lance que poderia ter Redundado em gol Do Vasco da Gama Dois para o Vasco Zero para o Flamengo Lê Deu pênalti Deu pênalti Vamos ver se com pênalti O Flamengo faz O Renato segurou a bola É, o Renato segurou a bola Mas antes já Parece que o jogador do Vasco Puxou o Renato pela camisa O Alex não se conforma Com a marcação do pênalti O número três Do Vasco da Gama E se ele marcou o pênalti A intenção do jogador do Flamengo Era marcar o gol Tinha que dar amarelo Para o Alex Como ele já tem amarelo Luciano É, mas olha Não ficou claro o pênalti não Muito pelo contrário Vamos ver se o Flamengo faz Porque do jeito que as coisas estão O Carlos Germano pode até defender Olha o lance aí É, o pé estava alto O pé estava no rosto É verdade O pé do defensor do Vasco Foi a altura do peito de Renato Só que Renato arreou Esse é o detalhe Vamos ver a cobrança do Júnior Baiano Júnior Baiano Do lado do Carlos Germano Do outro Só faltava o Carlos Germano Pegar esse pênalti Aí realmente podia acabar o jogo Lá vai Júnior Baiano Dois para o Vasco Zero para o Flamengo O Flamengo Martelou Martelou Botou a bola na trave Atenção Baiano Gol É do Flamengo Júnior Baiano Bateu bem Bateu no alto Lá na gaveta Um para o Flamengo Dois para o Vasco Bem cobrado E alteração no Vasco É o técnico Lopes Reforça aí a defesa Coloca o zagueiro Moisés Moisés Camisa 14 Sacando meia Juninho Camisa 8 No Vasco É agora acabou o lançamento Agora acabou o perigo Para o time do Flamengo Também tem esse detalhe O Júnior Baiano É um zagueiro artilheiro Esse é o sexto gol Dele no campeonato brasileiro Luciano Na saída de Mundo Levanta Você viu o que ele fez No meio do campo Ele tentou pegar o Clemer Luciano aqui O Juninho Juninho O Vasco Aí é um passe da final Um pênalti já que não houve Os dois seguraram lá Vamos ver se a gente consegue segurar Se Deus quiser vai dar Para a gente segurar esse placar aí E classificar para a final Se Deus quiser Vai ser um sufoco Cinco minutos para terminar Quarenta Vasco Dois Flamengo Um Lá vem Flamengo Renato Gaúcho Boa abertura na direita Flamengo Não se entrega não Vem Flamengo Cruzamento Na boca do gol Subiu Renato Passou por todo mundo ali Lançamento Lançamento Você vai ver Você vai ver Já já o golaço Dois para o Vasco Um para o Flamengo Flamengo aperta Tenta pelo menos O gol de empate Renato Vai bater daí Bateu Germano Passa Está aí a cobrança do pênalti Para você de outro ângulo Viu como bateu bem o Júnior Está definida Está definida A final do brasileiro Edmundo Recebe falta Aqui faltando Quatro minutos Olha Edmundo Olha a abertura Boa bola Maricá Chegou na linha de fundo Cruzamento do lado Do lado esquerdo Edmundo Pegou Edmundo Contra dois Fintou Bateu GOOOOOOOL Aço Gol de placa É o maior artilheiro Do campeonato brasileiro Com um gol de placa Aqui no Maracanã Olha o que ele fez Levou o Leandro Levou o Baiano Trocou de pé Rolou no canto esquerdo É de placa É de placa Segundo de mundo E o Vasco quer conferir E o Vasco quer conferir E o Vasco vai fazer o quarto Olha só Na boca do gol GOOOOOOOL 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 No dia em que Edmundo Quebrou o recorde Do artilheiro brasileiro Suplantou Reinaldo Primeiro igualou Depois suplantou Com um gol de placa E pra encerrar Maricá Faz quatro para o Vasco Um para o Flamengo Não há mais ninguém Do lado Da arquibancada Do Flamengo A torcida já foi embora A festa é vascaína A festa é vascaína Quatro para o Vasco Um para o Flamengo Além da festa do Vasco Foi uma festa particular Do Edmundo Que marcou três gols E a gente só não sabe dizer Qual foi o gol mais bonito Marcado por Edmundo No Maracanã Que quebrou a artilharia De mais de vinte anos Que se que era Do Reinaldo Do Atlético Mineiro E arrebentou Infernizou A vida do Flamengo Nesta noite No Maracanã E colocou aí o Vasco Para conquistar Para disputar Mais um título Do campeonato brasileiro Vasco e Palmeiras O Palmeiras venceu O Santos no Morumbi Você pode ver esse jogo Ao vivo junto conosco aqui O Palmeiras venceu O Santos Está na final O Vasco venceu O Flamengo Está na final também Do campeonato brasileiro Que você vai acompanhar Claro com todos os direitos De todas as emoções Aqui na Band Para você Daqui a pouquinho Tem sorteio Aliás sorteio não Sorteios Três sorteios especiais Para você que estiver ligadinho Aqui na nossa faixa nobre do esporte Tem sorteio de dois mil e quinhentos reais Mais um de dois mil e quinhentos reais E mais um de cinco mil reais Aí o Telesorte é muito bonzinho Você pode continuar ligando Zero novecentos setecentos zero treze Tem três sorteios Que seriam os oficiais Que a gente tinha que fazer ainda Para você pelos gols marcados Bola na trave Tudo que aconteceu no Maracanã E teremos mais cinco mil reais Em dinheiro Para você discar Para o Telesorte No finalzinho da faixa nobre do esporte Esse sorteio A Silvia Vinhas Vai estar fazendo para você Tá? Zero novecentos setecentos Zero treze Disca agora Para o Disque Esporte Um, dois e já Nós vamos fazer três sorteios De uma vez E daqui a pouquinho Você vai ficar com um sorteio De mais cinco mil reais Daqui a pouquinho A gente faz o sorteio Para você é bom que você tem mais tempo para ligar Quatro sorteios ainda Cinco mil Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos E mais cinco mil Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Falando de mais de Brasileirão E fazendo sorteios do Disque Esporte Para você Aproveita o intervalo e disca Até já Dois mil e quinhentos